Criminosos roubaram a moto no bairro Nazaré. Imagens de câmara de monitoramento mostram o momento exato da mordagem da vítima colocando a maia. A imagem mostra o motoqueiro chegando em casa. Era quase meia noite. Veja que um carro também para. Nele estão os assaltantes. Dois descem e já anunciam o assalto. Tudo aconteceu rapidamente. Veja que o rapaz que estava na porta de uma casa se assusta. É quando o bandido percebe e o ameaça. O homem fecha a porta ligeiro. Enquanto isso, os bandidos levam a moto que queriam. Tudo aconteceu aqui na rua Joaquim Nabuco, no bairro Nazaré. Os bandidos já vinham seguindo a vítima em um carro, exatamente nessa rua, lentamente. Mas quando chegaram aqui, o dono da moto estava subindo nessa calçada para guardar a motocicleta. Foi quando eles desceram e anunciaram o assalto. O dono da moto roubada e vítima de mais um assalto no bairro Nazaré é Carlos André. Ele mostrou cada detalhe e como os bandidos agiram. Ali na 9, peguei aqui na rua Joaquim Nabuco. Eu vi um carro, né? Só que eu não se suspeitei de nada. Quando eu entrei na rua, eu olhei para trás, eu vi que o carro estava muito devagar. Subi, entrei aqui na calçada aqui, subi a calçada e encostei ali. Quando eles pararam aqui, nesse local, eles disseram que perderam. Aí desceram dois indivíduos armados e um tinha um pessoal ali. Mas tinha o passageiro apontou armado para o pessoal lá, botou o pessoal para correr. E eles vieram até a mim. A moto roubada é uma brocha de cor preta e placas OKB 8719. Um veículo que muito servia para a rotina de Carlos. Ainda estou pagando a moto, né? E eu não posso dirigir muito e eu vou também para o carro fazer tratamento. No bairro Nazaré, infelizmente, segundo os moradores, esse tipo de assalto acontece dia e noite. Infelizmente, aqui está assim. Antigamente não era não, mas agora um dia para cá, a turma está roubando carro, moto, casa. É assalto de pé, de faca. Aqui está um absurdo, no bairro Nazaré. Antigamente era bom demais. Antigamente eu vinha lá no final da Esperança, lá na rua Crápio. Lá na rua Crápio. Ah, Alô Cida, Alô Aparecida, Nina, Dona Luzia. Eu vinha da rua Crápio, é longe, da da Esperança. Lá para o Rio Tito, onde eu morava, meia-noite, a pé, eu e mais dois companheiros, dois amigos. Não, a gente não via ninguém na rua. Vagabundo não tinha. Vagabundo naquela época respeitava a polícia, tá? Respeitava a polícia. Hoje, os caras atiram na polícia. Todos os bairros estão assim. Ninguém tem mais sossego, não. Não. Vagabundo não tinha.